Pessoal, tudo bom com vocês? Vocês estão no canal Realidade Rural e hoje eu vou levar vocês pra gente colher feijão. Bora lá? Bora lá, gente. Vamos comigo que hoje vai ser... vamos colher bastante feijão e eu vou botar no fogo e mostrar pra vocês como é que é o meu dia aqui na roça, certo? Olha só, passando por aqui pra mostrar tudo pra vocês. Bora lá. Então, pra você que já é inscrito, muito obrigada por estar aqui com a gente. E você que não é, se inscreva, compartilha esse vídeo. Certo, gente? A roça tá muito boa, graças a Deus. Tá bem verde, chovendo bastante aqui. O lugar que a gente tá falando é do interior da Paraíba. Certo, pessoal? E aqui, nessa época, tá bastante chuva e as lavouras estão muito bonitas. Tá muito bom. As plantações cada vez melhor, graças a Deus. Espero que vocês gostem do que a gente põe aqui pra você ver. Certo? E também quero fazer um convite a vocês verem os outros vídeos da gente. A gente tem bastante vídeos legais. Tem vídeos da plantação de batata doce de milho. A gente também fazendo pamonha, certo? Vejam, compartilhem, comentem, certo? Bora lá, estamos já chegando. Desculpa aí o vento. O vento tá forte aqui. Faz parte da natureza. Não tem um microfone apropriado ainda, mas se Deus quiser eu vou comprar pra melhorar mais os vídeos pra vocês, certo? Bora lá, vamos mostrar aqui tudo. Bem, pessoal, agora chegamos aqui, ó. Vou pegar o feijão. Só que eu tô com uma mão, né, colhendo e a outra filmando. Pode só ser que a imagem não fique tão boa quanto eu gostaria que ficasse. Mas temos bastante feijão aqui. Olha só. Tá tudo madurinho. Olha. Então, eu vou tentar parar aqui um pouquinho pra organizar isso aqui, tá bom? Tá. Bem, pessoal, tô aqui tirando, né? E vamos lá. Tem bastante feijão, mas como o mato tá bem grande, né? Mas é maravilhoso, né, gente? Tá aqui logo cedo com esse cheiro do mato. Muito bom. Ó, a cor assim dá mais porque ele tava querendo secar algumas bargens, certo? Mas o que eu vou tirar é só o verde, certo? E no seu estado, não sei o que é o nome desse feijão. Aqui é feijão-macaça, feijão de corda. Eu não sei. Eu não sei. Em outros estados pode ser a mesma coisa, né? Então, outro de lugar pra lugar. Eu vou tirar o outro, né? Eu vou tirar o outro. Eu vou tirar o outro. Eu vou tirar o outro. Vamos lá. 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 Pessoal, quase meiou o balde de feijão, dá bastante, bastante mesmo. Mostrar para vocês tudinho e vamos lá que eu vou debulhar, certo? Vamos lá. Vamos lá. O trabalhador, certo? Ele está hoje, ele está arrancando batata. Eita, 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 eita. A puxadinha. Eita, 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 eita. Está chegando em casa? Eita, mas é bom O sol hoje tá maravilhoso Bem forte Muito bom mesmo Mostrando aqui pra vocês Tá com cheirinho de terra molhada Olha Beijão já aqui Mostrando pra vocês tudinho Bastante Quando tiver debulhado Eu mostro tanto pra vocês Que deu bastante mesmo Dá a impressão que não é o suficiente Mas é bastante mesmo Ai, vou descansar um pouquinho E já volto a falar com vocês, tá bom? Agora um pouco descansada Vamos tirar o chapéu, tá? Ó, como tá quente também Tô com brusa de frio Porque logo cedo o vento, né? E pra quem tá gripado Tem que tá bem agasalhada, né mesmo? Então bora lá Que eu vou começar a debulhar E mostrando pra vocês O procedimento todo De debulhar Botar no fogo E vocês vão ver como vai ficar Certo? Olha pessoal Já tô terminando o feijão Olha como deu Bom, bom mesmo Aí pra vocês Isso aqui foi a última barragem Que eu tô debulhando Isso aqui pra você que não conhece Ou que já conhece Isso aqui é um pedaço de canivete Que quando é bem novinho A gente corta no meio pra cozinhar junto Você lembra quando é na sua casa Alguém que já comeu Você lembra do canivete Que a mãe deixava dentro do feijão Ficou uma delícia, viu gente? Agora eu vou botar no fogo Certo? Vamos já escolhido Todo limpinho E vamos lá Eu vou mostrar tudinho pra vocês Tá bom? Eu vou botar pros bois Bora lá? Vou botar tudinho pra os bois O feijão já prontinho Cozido Vou botar no prato E tá uma delícia Bem cozidinho A mistura vai ser Um pedacinho de charque Eu gosto muito de charque Frita Certo? Uma delícia Muito bom mesmo Então tá E eu vou Mostrando tudinho aqui pra vocês E agora pessoal Eu vou tirar o feijão Que já está cozido Vou mostrar pra vocês Tem uma mistura interessante Mas eu vou mostrar só o feijão Porque a questão é do feijão Porque eu fui pegar na roça Debulhei Botei no fogo Já está cozido E agora vai pro prato Tá bom? Sejam todos convidados Já cozinhou o feijão Vou botar no prato Pra gente almoçar Olha aqui gente Bem cozidinho Uma delícia Agora pessoal Vamos lá no roçado Pra me mostrar mais uma vez O pessoal Na roça Tirando a batata doce Vamos lá comigo? Vamos Por aqui Estamos indo porraçado Viu pessoal? Mostrando por aqui Estamos chegando Já está enchendo Os sacos De batata doce De batata doce Pronto É isso aí Ó pessoal Eles estão Tirando a batata da terra Ali Vou mostrar pra vocês Estão muito trabalhando Desculpa aí o barulho Deixa eu mostrar Essa batata aqui Como está É boa Graúda Bem limpinha Muito boa Batata boa É Se demora mais na caia Ia dá Graúda demais Pra comer Esse negócio é graúda demais Não Esse aqui Já começa a tirar Cocão Mas também está Pronto É isso aí Mais uma vez Obrigado a todos Que ficaram até o fim do vídeo Muito obrigado Pelo like Pela visita E até a próxima Se Deus quiser Espero que tenham gostado Do nosso dia na roça Tá gente Muito obrigado mesmo De coração Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau